E foi a partir de um clique que o Will Smith, essa figura que a gente acabou de falar agora há pouco, me deu e que me revolucionou o pensamento, me fez reinventar, me acreditar, dar o passo e falar agora você vai ou racha. E graças a Deus foi, né? Porque é isso. E eu lembro que nessa novela você tinha dado esse passo de trabalhar como ator. Sim, exato. E você veio, né, cara? Se jogou e assim, não tinha nenhuma resistência. Não, não tinha. Foi muito legal. E você também, a gente tá meio que trocando aqui, lambendo as nossas crias, mas é verdade que a gente se percebe, a gente torce um pelo outro. E é incrível a curva de 2008, 2009, sua pra cá, em tudo. É uma loucura. Por dentro e por fora. Tá gostosa, tá linda, tá gata. Olha, gente, eu quero dizer o seguinte, depois dessa fase dos boletos, o importante é ficar gostosa. Mas não é. Suzy, você se percebe, você deve olhar e ficar mais cheia de si do que nunca. Nossa, tipo, sei lá, 20 anos atrás, eu não sei, não me achava tão gata. Hoje eu me acho gata. Não, e antigamente eu não me permitia olhar com o olho de boy bonito, sabe? Eu era sempre o clown, eu era sempre o... Faz uma cara legal, ó, também. Eu sempre ia pro recurso do funny guy, do cara engraçado. Nunca me permiti... Tá aqui, tô aqui sentado nessa cadeira, botando esse chapéu do cara bonito. E você também agora já bota esse chapéu bonito. Boto, boto. Da gostosa, do tô empoderada, tá bonita. Tô bonita, tô cuidada, tô com dinheiro. Porra. É, caralho! E é o seguinte, tem uma coisa, e eu falo muito disso na palestra, eu falo muito disso no livro, que é mulher falando sobre dinheiro. Isso é um tabu enorme. Porque durante muito tempo, dinheiro e mulher era você vem do seu corpo. E, meu amor, hoje em dia é assim, a gente tá aí com a cabeça, tá? Corpo maravilhoso, uma pele incrível, pagando os boletos, e aí realmente você sendo dona da sua trajetória. Exato. Porque quando você fica independente financeiramente, é mais fácil você buscar a sua independência emocional. É foda, né? É isso. Entendeu? É isso. Esse é o babado. Uau!